O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora com a gente as principais informações da Universidade Federal do Paraná. As últimas semanas ficaram marcadas pelos protestos e ações contra os cortes de orçamento das universidades federais. O FPR Notícias realizou uma extensa cobertura e preparou uma reportagem especial sobre o assunto. Duas semanas desde o anúncio do corte de 30% nas verbas de custeio das universidades públicas brasileiras. Duas semanas de muitos protestos e que ficaram marcadas pela busca de apoio das instituições paranaenses. Só na UFPR o corte linear foi de 48 milhões de reais. Dinheiro que seria utilizado para pagar água, energia elétrica, serviços de segurança, limpeza, entre outros. Itens essenciais para a manutenção da universidade e sem os quais a UFPR pode interromper atividades a partir de agosto. Contra este quadro sombrio, na semana passada os três senadores paranaenses e parte da bancada de deputados federais participou de uma reunião na reitoria da universidade onde colocaram seu apoio à causa que reúne o FPR, o TFPR, o NILA e o IFPR. Pela lei orçamentária anual, o orçamento de 2019 deveria ser de 161 milhões. Todavia, o corte de 30% e eu repito, senhores parlamentares, 30% sobre as despesas de custeio e capital, a despesa de manutenção, que é a despesa que as universidades têm à sua disposição, implicariam que o orçamento da UFPR de 161 milhões de reais ficasse em cerca de 112. A educação tem que ser sempre prioridade absoluta, não é a primeira ou a segunda, é absoluta. E nós temos que reunir todos da educação infantil ou pós-graduação e, particularmente, nesse momento, as instituições federais de ensino superior. Eu fui ex-aluno dessa universidade, tenho por ela profundo respeito, admiração e, por que não dizer, amor mesmo. Não fosse essa universidade, eu não teria feito nada do que eu fiz na minha vida, nem estaria aqui hoje. Aprendi muito aqui e recebi muito dessa universidade. O que ocorre é que o governo hoje fala em cortes, mas não fala em rever, por exemplo, a política de desonerações. A articulação da reunião foi realizada pelo deputado federal Toninho Wancher, que conquistou apoios importantes entre os parlamentares. Os parlamentares que queiram fazer uso da palavra, eu deixo a palavra aberta e depois a gente encerra a nossa participação. Estranha muito agora a notícia desse corte que vem acontecendo junto às universidades federais, colocando as universidades federais como vilãs de um processo. de um processo, é lamentável isso e isso me parece muito até uma chantagem por conta da reforma da Previdência, porque dizem que se passar a reforma da Previdência, daí vai ter o dinheiro, se não passar, não vai ter o dinheiro. Então é muito estranho essa situação toda, a gente vai estar lutando para que os recursos sejam mantidos. Luta agora para junir todo esse esforço para que possamos contribuir, para que a universidade não venha a perder num momento tão crítico como esse. Então é preciso ter força, determinação para que não haja esse tipo de corte. Essa experiência só reforça a ideia de que a universidade é aliada do país, é aliada da gestão pública e não se pode perder este potencial e muito menos se diminuir a uma disputa político-partidária. Na sequência, o reitor Ricardo Marcelo Fonseca foi até a Câmara de Vereadores de Curitiba para defender o trabalho prestado pela UFPR e a comunidade e sua posição de destaque no campo das pesquisas, tão importantes para o desenvolvimento social e tecnológico do país. No ranking das 20 melhores universidades brasileiras, que são excelência em ensino e pesquisa, 19 são instituições públicas. A Universidade Federal do Paraná ocupa a sétima colocação, um cenário que demonstra a importância das universidades para o próprio desenvolvimento econômico do país. Eu, particularmente, que sou professor em cursinho e que vejo todos os anos os alunos passarem por mim com o sonho de estar na Federal, nesse momento eles sentem esse sonho abalado. Será que é possível continuar a mesma estrutura? Será que o número de vagas na universidade vai diminuir? Será que as pesquisas serão cortadas? Então, esse ambiente de dúvida é muito ruim. Então, todo o nosso apoio à Federal do Paraná e que se encontrem maneiras mais eficazes de fazer economias no país. Certamente não é na educação, não é na saúde, os serviços prioritários têm que, obviamente, ser mantidos. Muitas vezes a universidade pública, aliás, na maioria das vezes, tem um ensino mais qualificado, principalmente no que tange a pesquisa, principalmente na área tecnológica, na área de saúde e inovação. Então, eu acho que a Câmara Municipal não poderia se furtar nesse momento de dar esse apoio e dar esse incentivo. A mais recente defesa das universidades públicas aconteceu na Assembleia Legislativa do Paraná, num discurso para os deputados estaduais. Foram 15 minutos de argumentos objetivos e inquestionáveis. O reitor Ricardo Marcelo pontuou que desde 2016, os recursos repassados à instituição já foram reduzidos em 13%. Mesmo com a continuidade do crescimento da UFPR, que segue o pactuado no plano de expansão e reestruturação das universidades públicas brasileiras. 27 deputados assinaram um documento que pede a revisão dos cortes pelo Ministério da Educação. Preparamos um requerimento solicitando ao Presidente da República e ao Ministro da Educação que suspenda esse corte de recursos previsto para as nossas universidades e para o Instituto Federal. Vários deputados já assinaram esse requerimento que hoje será aqui submetido à apreciação da Assembleia e encaminhado para o seu momento pelo Presidente da Assembleia, ao Presidente da República e ao Ministro da Educação no sentido de suspender esse corte. E o que a gente precisa é uma mobilização. As pessoas precisam entender o que está passando. Há muita fake news, há muita desinformação no ar. Então a presença do reitor é essencial para falar diretamente, tanto com os parlamentares quanto com a sociedade paranaense, sobre o que está acontecendo. Lembro, as universidades são polos de desenvolvimento regional. No Paraná, elas estão presentes em todos os municípios praticamente. E a gente tem que fomentar a educação, tanto a básica quanto o ensino superior. Enquanto entre paredes as discussões ocorriam, nas ruas milhares de pessoas mobilizaram esforços para levar à população um grito pela educação. Estudantes, professores, trabalhadores. Gente que dedicou uma vida inteira de trabalho à universidade e outros que sonham um dia estudar em uma delas. Gente que acompanha de perto o que é realizado pelas instituições públicas de ensino superior e até quem ainda tinha pouca familiaridade. Houve conversas entre estudantes e transeuntes em diversas cidades paranaenses com o objetivo de mostrar à comunidade o que uma universidade realmente faz. O importante é que se converse. Quando ela me interpelou aqui, ela lançou uma ideia, ela mostrou uma ideia e é importante que a comunidade, os cidadãos, olhem os dois lados. A gente está tendo receptividade da comunidade. A gente está achando interessantes os projetos e muitos têm se admirado do como a universidade trabalha para fora, como tem coisas que ajudam a comunidade. Em algumas situações, as palavras foram até desnecessárias. Grupos artísticos da universidade fizeram a defesa de seu trabalho, encantando quem passava pelas ruas da cidade. O que está acontecendo hoje aqui é o nosso departamento de artes, com os cursos de artes visuais e de música. Vimos aqui para a rua, na frente do prédio histórico da UFR, para mostrar que nossas áreas de música e artes visuais são áreas de conhecimento, não é barderna, não é balbúria, é estudo, é pesquisa em várias linguagens e a gente quer mostrar isso para a população aqui de Curitiba. Uma plateia lotada no Teatro da Reitoria e emocionada a cada palavra de apoio à universidade terminou num grande abraço no pátio da reitoria que simboliza a união pelo bem mais precioso, a educação. As universidades públicas paranaenses e brasileiras receberam o apoio de inúmeras personalidades políticas e também entidades sindicais. A união de todos pela educação pode levar a Brasília uma voz uníssona e forte que altere a decisão pelos cortes e possa garantir o futuro das instituições. Um movimento que tem forças tanto da direita como da esquerda. Todos de um mesmo lado, o da educação. Hoje na sexta-feira fazemos esse evento que é nosso, da universidade, para mostrar a nossa pauta específica. Aquilo que de trágico existe nesse corte de quase 50 milhões de reais que nós sofremos e no corte das bolsas de mestrado e doutorado que aconteceram há pouco. Então é mais um movimento no sentido, nesse caso, de mobilizar a nossa comunidade, técnicos, docentes e estudantes, para que em conjunto com as entidades da sociedade civil e da sociedade política que estão se agregando a esse movimento, a gente possa sensibilizar o governo federal quanto à impossibilidade absoluta desses cortes permanecerem assim. A Universidade Aberta da Maturidade está com inscrições abertas para o processo de seleção da turma 2019-2020. As aulas iniciam em agosto, todas as terças e quintas à tarde. O projeto dura um ano e as aulas falam sobre inclusão digital, saúde, atividades corporais, arte e outros temas. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 21 de junho. A Universidade Aberta da Maturidade da UFPR é um projeto de extensão destinado a pessoas com mais de 60 anos e tem como diretriz valorizar socialmente o idoso. Mais informações e inscrições no site uan.ufpr.br. Bares lotados no fim de um dia útil de trabalho. Até aí, nada de diferente. Mas um festival de divulgação científica levou frequentadores interessados em algo mais além do tradicional shopping. Ciência no bar. Essa é a proposta do Pint of Science, um evento internacional que leva temas de pesquisa científica para ambientes descontraídos. A gente na universidade tem essa função de gerar o conhecimento, mas a gente fica um pouco escondido de lá. E, na verdade, esse conhecimento deveria voltar para a sociedade. Então, fazer esse tipo de pesquisa aplicada, junto com pessoas, com a Polícia Federal, para fazer alguma coisa realmente que tenha uma finalidade social legal, é importante fazer esse trabalho e é importante trazer para as pessoas conhecerem o que se faz dentro da universidade, porque a gente tem que existir como universidade. Sempre que tem um público um pouquinho diferente, a gente ganha muita informação. Tanto eles recebem um pouco de informação de mim, quanto eu ganho muita informação deles. O objetivo do festival é aproximar os cientistas e a sociedade em geral. E a ideia deu tão certo que agora, na quarta edição, o evento já aconteceu em 24 países diferentes. E no Brasil, está em 85 municípios. Eu tenho uma ligação pessoal. Acho que discutir é algo que desenvolve a gente como sociedade e a gente como indivíduo. Então, trazer discussão de temas tão importantes e interessantes, científicos, para dentro do ambiente como o bar, é a questão de acesso. É talvez trazer um assunto que nem todo mundo se interessa, ou às vezes tem acesso mesmo para conseguir discutir. Eu vejo quanta gente hoje em dia está aqui, né? Então, para a gente é um orgulho, na verdade, participar. O evento reuniu muitos estudantes nos seis bares participantes de Curitiba para falar sobre ciência. Eu achei uma proposta muito interessante, trazer as palestras de pesquisas da universidade para fora, né? Para um barzinho, que é o lugar que a gente vem com os amigos, vem para curtir à noite, e mostrar para os outros o que a gente faz dentro da UFR. Achei muito legal isso. As pessoas pensam que isso é algo muito restrito à universidade, às escolas, e está aqui um doutor falando de um assunto complexo, de uma forma equivelmente simples e interessante. O dia amanheceu chuvoso e nublado em quase todo o estado. Vamos conferir a previsão do tempo para o fim de semana. Pancadas de chuva atingem a região norte e leste do estado nesta sexta-feira. Em Curitiba, a máxima não passa dos 14 graus, enquanto no litoral a mínima é de 14 e a máxima de 21 graus. No sábado, o tempo fica estável em todas as regiões e a previsão indica pouca probabilidade de chuva. Mas uma massa de ar fria se estabelece em todo o estado e deixa o céu com muitas nuvens. Toledo tem mínima de 6 e máxima de 15 graus. Em Palotina, a temperatura fica entre 8 e 18 graus. E no domingo, as nuvens vão embora, o sol aparece em todo o Paraná e as temperaturas aumentam. Jandaia do Sul tem mínima de 12 e máxima de 22 graus. E com a promessa de que o frio vem acompanhado de tempo aberto, é bom se programar com a nossa Agenda Cultural. No sábado, tem o primeiro Cine Debate LGBTI+, com a exibição do filme Boy Erased, o evento organizado pelos coletivos Arte Jovem LGBT e UNA LGBT Paraná, com o objetivo de trazer a conscientização sobre a importância do respeito à diversidade através do cinema. Boy Erased retrata a vida de um jovem que é forçado pelo pai a frequentar um acampamento de correção sexual. Na tentativa do protagonista de se adequar aos desejos do pai, ele acaba se apagando. A sessão é gratuita e tem início às 14h30. E nesse final de semana, tem feira de artesanato rolando na Expo Bariguia, em Curitiba. A FEIARTE é um dos maiores eventos de artesanato do Brasil e conta com mais de 180 expositores de 15 países diferentes, como Marrocos, Japão, África do Sul e Rússia. O espaço está aberto de segunda a sábado, das 14h às 22h, e no domingo, das 14h às 21h. O ingresso está disponível por R$ 12,00 a inteira e R$ 6,00 a meia entrada. Na primeira hora de evento, a entrada é gratuita. Inspirados pelo livro A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne, três artistas realizaram uma verdadeira viagem no Centro Histórico de Curitiba, registrando o dia a dia da cidade e dos cidadãos curitibanos em desenhos. Simon Taylor, Raro de Oliveira e Fabiano Viana são fundadores do grupo Urban Sketchers Curitiba, que fazem registros gráficos da cidade há mais de cinco anos. Os esquetes dos três artistas foram reunidos na exposição volta ao Centro Histórico em 80 dias, com curadoria de Simon Taylor. As artes mostram uma Curitiba sob a ótica de desenhistas que se tornaram turistas dentro da própria cidade, representando a capital de uma forma única. Esta edição do FPR Notícias está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas redes sociais. Você também pode acompanhar o jornal pelo YouTube. Obrigado pela companhia e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!